Hoje estamos aqui na Escola Way, a escola de heróis, mas claramente, como já dá pra perceber, eu sou um vilão. Hoje eu e meu amigo Shin teremos de derrotar alguns heróis aqui nessa nova addon de Poku no Hero. Cara, ela é muito irada, contando basicamente com muitas quirks, muitas mesmo, tipo, The Kay, Dark Shadow, One For All, Harding, Cremation. E bom, hoje eu e o Shin vamos tentar ficar mais forte do que os malditos heróis. Tereba, a Capivara e o Uski. O Uski, né? Preparado, amigão? Porque hoje a gente vai ter que dar o porro nesses caras aí. Ih, ela tá ameaçando atacar por quê, amigão? Isso aqui vai ser uma batalha e tanto, eu diria. Então, preparados? Uski, Tereba, Gini, caraca, preparou o cara. Tá com medo de alguém te roubar, irmão? O cara pegou a Shurky rapidão. Mano, então, é o seguinte, cara, essa aqui é uma addon nova de Poku no Hero, tá? Então, tem algumas individualidades, algumas coisas e bom, cada um, mas provavelmente vai seguir um caminho. Ô, uma pergunta. Eu girei a individualidade, tem como pegar outro ou não? Não tenho a menor noção, cara, só sei que eu sou um capão. Você tá bem, Shurky? Copiou, copiou, copiou. Copiou o quê, mano? Tô louca? Eu vou girar a minha individualidade agora, vamos ver. Individualidade? Ô, da hora! Nossa, que merda. Qual veio? Nossa, eu acabei de quei. Eletrifiquei. Você pegou a de quei? Peguei. Sério? Caraca, teve o vilão mesmo, hein, mano. Eu peguei a eletrifiquei. Qual que ele pegou? A de quei, velho. A de quei, pô. A de quei é de Shigaraki. Mentira. Eu acho. Cara, é isso que eu peguei o One For All? Mentira, que você não pegou One For All nunca. Peguei. Ah, os bonequinhos que você soltou aqui, mano. Você que não é do One For All nunca. Isso daí é do modo história, amigão. Eita, pô. Fiz cagada. Boa. Desculpa. Boa. Eu tô preso. Então, aí é com você, né? Quem tem a Krik é você, gente. Sabe como usá-lo. Ah, você tá usando a minha Krik em mim, mano? Você pegou a mesma Krik que eu peguei? Sério mesmo? Não, eu peguei o outro. Ele tá caindo pra mim também. Quê? Girando o Krik? É, ele tá caindo pra mim também. Cara, essa gente... Eu peguei o do cimento. Do cimento. Caraca, as missões são bem difíceisinhas, hein, velho? Ah, Tereba, seu copião. Bate nele. Bate nele. Arrebenta ele. Para, para aqui. Para de me bater, para de me bater. O que que o serai quer aqui, mano? Não tem como você tirar essa merda? É... É o que tem a individualidade. Ele que fez isso. Eu não, eu nem toquei ele no meu poder. Você que fez essa merda, cara. Nossa, ele tá... Deixa vocês dar um negócio. Ah, ele tá com aquela que tem o bagulho... Ah, você me paralisou, né? O que que vocês estão fazendo comigo? O que que vocês estão fazendo comigo? Mano, mandar real, você empolgou a minha Krik, mano. Eu vou ter que pegar de novo com o Krik e mandar o Krik, porque eu não consigo usar a minha Krik. Bom, vou roletar agora a minha Krik longe de vocês. Agora sim eu acho, hein, Xim? Vilões. Olha aqui. Caraca! Ah, seus vilões miseráveis. Cremation, pai. Vamos nessa, vamos nessa. Cara, agora eu consigo fazer... O único problema que é cremation, bom, eu não tenho... Ah, esse aqui é um trocador. Ah! Tem que ir tal... Eu encerro a fase, acredito no negócio. Calma. Legal, legal, vai lá. Ah, não, eu só tiro o chão mesmo. Precisa que fazer alguma coisa demais. Que triste. A minha é muito da hora. A minha é muito da hora. Ah, só solta um monte de fogo. A minha é só tiro o chão. Ah, você tem que upar ela, né? Agora é o que a gente vai ter que fazer, né? Pois é. Caraca! Ah, o fogo é infinito. Infinito o fogo? É, pô, porque ele tá sobre... É, coisa da alma, tá ligado? Hum, entendi. Nossa, os inimigos são bem fortes, viu? Sei que ele tá quase derrotando, mas eles são bem fortes. Ah, tá, tem um... Pelo menos tem um NPC aqui. Vai ser o que eu vou atacar, dá-me-se. Cara, os NPCs são muito fortes. Ah, boa. Ah, mas eles também dão coisa pra caramba. Tipo, vários pontos de treino, várias coisas. E aí, xin? E aí? Então. Eu apanhei pra aquela missão lá que eu tava, tá ligado? Nossa, aqui é bem mais easy. As missões, tipo, não tem ordem, tá ligado? Você pode fazer... Nossa! A primeira missão é a mais difícil. O resto é super easy, mano. É, eu tô na minha primeira missão ainda, então. Ah, eu te ajudo, calma aí. Caramba, tem um bicho aqui com... É, é um nomo. É, é um nomo. É, a primeira é super difícil, cara. Elas dropam os TP, mas eu não entendi. Ah, tá. Eu acho que o TP serve pra nível, mano. Hum, será que desbloqueia mais habilidade? Não sei. Cada 30 de TP... Eita, pô. Ah, é um nomo. Ajuda aí que eu vou apressar. É, a gente pode fazer as missões juntos. É, é o jeito. Pega a sua próxima missão. E eu acho que você sola, é melhor você solar até, porque senão eu vou roubar os seus negócios. Eu quero pegar mais habilidade de Mercurkiss sim, cara. Eu não sei como é que pega. A cada 25 níveis você ganha buffs de efeitos. Ah, tá. Legal, 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 legal. Então, tipo, eles dropam... Cada um deles dropam o TP e, bom, dá buffs de TP. Entendi, entendi. É, basicamente, é o TP. Quanto mais... Isso aí deve ser um trocador. Surpresa, mano. Ó, 25 de TP. Ah, olha. Ah, legal. Uh. Deixa eu ver se eu consigo comprar roupa também. Comprei a roupa. O melhor. Nossa, mas essas missões farmam bastante, mano. Ainda mais, principalmente, as que vêm um monte de herói. Dá pra gente farmar muito. Hum, GG, então. É, super GG. Dá pra gente farmar muito, muito mesmo, mano. É 25 de gol, de dinheiro e tal. Você mora tranquilo. E, né, olha aqui a minha roupa agora. Deixa eu ver. Chigaraki? Aham. É? Da hora. Caraca, que da hora. Que bonita. Que massa. Bom, eu acho que agora chegou aquele momento. Os vilões zuparem e ficarem mais poderosos. Pois é. Bom, temos de ficar fortes pra enfrentar os heróis, né? Eles podem trocar de creep também, com tudo isso. Bom, agora que eu tenho dinheiro, eu posso vir comprar um negócio com carinha aqui. E aí, Shin? Consegui outras habilidades? Consegui, consegui. Consegui liberar. Eu também. Eu consegui liberar um monte de habilidade, mano. Bastante. O meu só foi três a mais. Ah, e eu peguei um livrinho também, que ele mostra qual a... o que tem cada, tá ligado? Eu comprei esse livrinho aqui. Eu consigo ver ele. É, então. Ele mostra o que cada habilidade minha faz. Tipo, olha isso aqui. Carbonization. É, eu não sei muito bem como ela funciona, mas aparentemente, tipo... Ela dá dano em você. É, então. Eu acho que eu aumento alguma coisa aqui, mano. Eu não sei muito bem como funciona. Blue Storm. Fire World. Chega! Caramba, tá com isso aumentando. E eu acho que, tipo, a Flame Explosive eu não vou nem usar, porque eu acho que ela não dá dano, mano. Ah, tá. Essa última minha eu não entendi muito bem. Eu não consigo ler o que tá escrito. Com este poder, você se autocarboniza estando abraçado com seu oponente. Ah, peraí. Meu Deus, pera, pera. Dá muito dano? Aham. Opa! Então a gente já sabe o jeito de ganhar do... Do zero aí, mano. Que jeito. É muito EG. Porque, tipo, eu mesmo posso fazer isso aí, tipo, à vontade. Você dá muito dano em mim e não dá tanto dano, tá ligado? E o da hora é que é o jeito de ganhar habilidade, né? Tipo, habilidade você vai ganhando conforme você vai usar nos poderes. Aí, cagou. Meu Deus. Dá muito dano. Dá muito dano. Ó, dá pra nós fazer... Mas dá pra nós fazer um combo, às vezes. Se você jogar isso aí, né? Jogar os dois no mesmo tempo. Eu consigo jogar um outro bagulho meu. Que, tipo, vai dar dano em área também. Eu tenho várias... Todas as minhas skills são dano em área, pô. Ah, então, pra nós ganhar vai ser GG. É, vai ser bem suave. Vamos caçar esses caras agora. Já tá de noite mesmo. Vamos ver o que fizeram aí tem pra nós. É, então vamos caçar aí, então. Você comprou uma katana, alguma coisa assim? Pô, loucura, hein, mano? Compre aqui. Esse cara vende. Eu acho que ele é o outro que vende. Putz, não sei que não. Não, deixa eu ver. É esse aqui. Não é muito caro, não. Isso tá, tipo, 50 de dinheiro. Se quiser, eu vou lançar uma pessoa. Toma aqui, ó. É bem suave. Esses heróis agora eu vou ficar no chinelo pra nós. Se você fizer dinheiro, também tem. É, cara, conforme você usa habilidades aqui, você vai ganhando mais habilidade. Esse é o mais difícilzinho, tá ligado? Mas a parte de ganhar level é muito suave até. Porque os NPCs dropam muito. Será que eles estão pela way? É, herói tem que estar pela way, né? Será que ele... É. Nossa senhora, o que que é esse aqui, meu Deus? O que é esse aqui, meu Deus? Ah! É a missão de vilão. De vilão não, de herói. E aí, heróis? Gostou? Gostou da minha barba? Oi, Devor! Aham. E quem é o coitado do seu lado aí? Coitado, o nome dele é Usk, ele tem nome. Tá, hein. E quem que é o coitado que ele tá falando? Ah, eu e Nene. É de coitado porque não parece estar com nenhuma individualidade, né? Não, eu tô com press aqui. Boa sorte, então, heróis. Preparados? Ah, é, já atacou? Beleza, então. Boa. Boa, usa aquilo lá, usa aquilo lá, usa aquilo lá, usa aquilo lá. Já usei, já usei já no Usk. Pô, você usou no Usk? É, o Usk tá preso, o Tereba tá fugindo. O Usk tá preso não. Eu tô usando meus poderes. Vem cá, vem, Usk, eu te dou um abraço. Boa. É isso, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Olha lá, os dois correram, os dois correram, eles entraram ali pra dentro. Vem, Usk. Ah, merda. Ah, merda é que você é real flame, né, mano? Tipo, tu meio que me countera, você não toma dano no fogo, né? Cadê o Tereba? É, verdade, cadê, cara? Mas nem você também, né? Porque o Tereba, mano, não vai ter como enfrentar, não. É com você. Caraca, o Usk teleporta igual o Tereba. O Usk teleporta feito um... Toma, os Tereba. Ai, não, não se usa isso aqui. Percebi. Ele tá sendo roubado hoje. Peguei, peguei, peguei. Ah, não peguei, não. Calma. Mano, se eu pegar já... Nossa, pior, o Tereba dá muito dano. É, claro, né, pô. É o flame, né? Dá muito, bota muito dano nisso. Mano, o Usk tá com pouca vida, não é possível. Matou o Tereba. Boa, 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 boa. No Tereba eu não dava dano, então. Agora sobrou só o Usk. Mano, eu vou me carbonizar com você, amigão. Vem cá, vem. Tô dando dano pelo menos. Óbvio. Mas vem dar um abraço em mim, vem. Ai, nossa. O complicado é que eu me dou dano. Boa! Caraca! Mano, o complicado da minha quick é que eu me dou dano. Mas se eu grudasse isso aqui neles, ó. Olha aqui, oxi. Aquele ataque lá. Esse aqui, ó. Ah, aquele... Esse aí é muito dano. Miseráveis do que, heróizinho? Deixa eu ver uma coisa. Será que isso aqui te dá dano? Carregado do Shink. Ah, te dá dano também isso aqui. É, dá um pouco. Três, quatro, cinco. Vou atirar uma hotbar agora. Porque era pra dar mais? Não, 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 não. Ele era pra dar esse dano mesmo. É porque, tipo, ele me arranca a vida também, né? Todas as minhas skills me arrancam a vida praticamente, mano. Eu sou um louco. Pô, mas uma coisa é muito fake isso aqui nessa addon. O quê? Como você não me dava dano, sendo que suas chamas são azuis. Teoricamente, elas são mais fortes. É. Mano, tipo, o Enderfort tem resistência ao fogo, né? É verdade, né? É. Pra eu te dar dano, é só usando a skill de Carbonizate, né? Que aí eu vou me carbonizar pra te dar dano. Tanto que nessa skill eu te dou dano. Ah, enfim, você foi carregado pelo Shink, né, mano? É isso, né? E aí, tipo, nessa skill aí já eu não te dou dano. Cara, é só que você era meu inimigo natural, eu diria. Ué, tu tem resistência ao fogo ou não? Ah, beleza, eu tô carregado pelo Shink. Senão eu teria te dado um pau. Ah, não. Na verdade, eu quase morri pra você, eu não morri por um pouco. Você teria perdido, mano. A gente viu a verdade do Shink era mais OP. Oh, 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 aproveitando que nós ganhou. Eu quero ver algo. Como a gente ganhou, a gente poderia entrar no Game Mod. Ô, Shink. Deixa eu ver. Ah, esse aqui remove a Quirk, tá? Pega um desse aqui pra você. Ih, pra mim, pra mim. Eu acho que é assim que você vai fazer. Pronto, removi. Agora... Caraca, é o primeiro lendário, é o maldito. Ele pegou uma quirk muito sortida. Eita, foi pra você? É, veio várias coisas aqui. É que eu posso escolher a cor do ano floral, né? Que? É, eu também posso escolher. Aparentemente, pode escolher a cor do ano floral. Agora, calma aí. E aí, galera? E aí? Querem vir pra porrada agora? Hum, calma aí. Temos que preparar, vocês estão do quê? Não, vai, vai. Beleza, beleza. Bora, bora, bora. Tá, vamos todo mundo regenerar a vida, então. No três. Um, dois, três, galera. Meu Deus. Aproveita enquanto tá 25%. Oi? Nossa, já subiu, já. 25%? Pegou fogo. Opa. Ai, esse negócio de pegar fogo aqui. Nossa senhora! O quê? Mano, o fogo dele pra mim é muito irrelevante. Sério? Ah, também tem água aqui, né? É. There. Tá, toma. Tá me dando dano aí, né? Foi mal. É porque eu tô batendo neles e, tipo, você tá entrando junto aí. Fica meio complicado. Mano, ah, tá. Essa skill literalmente puxou só você, mano. É porque nós dois tacou no floral. Caramba. É, então. Sério? Sim. Se você usasse... Ah, eu acho que eu sei que isso aqui é. Essa skill aí puxa, tipo, eu e você, tá ligado? Não pega neles. Eu vou acabar com o Ruski aqui primeiro. Tá, então GG. Então GG é nada, cara. Você vai se ver comigo. É. O Tereb é fichinha. Você consegue. Fichinha, mano. Fichinha que a gente usa pra... Ah, isso não foi um caso. Ué, qual foi? Opa, foi mal. Me atacou, mano. Não do nada. Mano, essa água, essa água tá... Complicada. Cara, me atacou do nada. Complicado. Tá, você tem um braço que faz você dar mais dano. Entendi agora por que você tá vindo no soco. Ah, verdade. Ó, nós é Oniforal, mano. Arrebenta esses caras. É, eu tô tentando arrebentar, só que eu tô pegando a maioria do... Eu tô pegando fogo. Oi, tudo bem? Nossa, nossa. Caraca, o Oniforal perdeu pro Hellflame, mano. Uá, eu sou o herói número um. Caraca, tá de sacanagem, mano. Porque o Oniforal perdeu pro Hellflame, cara. Não, não, não. Ah, também. Não só um Oniforal, o dois aqui, também. Também, eu e o Xinho, a gente se buga, mano. Olha lá, eu tô ficando 25% infinito. É, eu acho que a ideia de nós dois ter a mesma cor que não foi muito legal, não, viu, Xinho? Eu acho que saiu muito pela colatra esse aí, mano. Porque os teus efeitos pegam em mim, acaba que nós ficamos muito bugados. Não dá pra duas pessoas realmente ter a mesma cor que no mundo de Boku no Hero, mano. Mas o Oniforal é legal. Pelo menos, bom, eu tinha minha própria cor e tal. Não era só mais um, né, Terer? Ah, cara, se você for carregado pelo Xinho, você tá falando o quê, mano? Ah, bom, o que importa é que ganhamos, né? É, cara, eu acho que a gente definitivamente tava pra se bugar por inteiro, mano.